A decoração de Natal na Praça da Juventude, na Avenida Brescancim, ficou pronta há 12 dias. A tecnologia com luzes que piscam no ritmo da música está sendo mostrada pela primeira vez no Brasil. Até mesmo a licença para a decoração do Natal de 2014 foi difícil de conseguir. Olha, as cordas são chineses, como a maioria das luzes produzidas no mundo hoje são da China. Mas a mágica que faz o show de luzes acontecer, que faz as luzes dançarem de acordo com a música, é uma tecnologia americana que é exclusiva do Castelo da Cinderela na Disney e dos cassinos da MGM, onde tem a fonte do Bellagio. Então é o mesmo sistema que controla a maior fonte de águas dançantes do mundo. É um sistema de circuitos, né? E quando eu fui para os Estados Unidos, eu passei um tempo estudando, eu trouxe a tecnologia de lá pra cá e a BNT não reconhece esse equipamento. Então é um equipamento que é impossível de entrar no país, porque ele foi desenvolvido especialmente para esse cassino. E a gente, como eu sou muito amigo do proprietário da empresa que produz, a gente conseguiu uma licença do software, que é um produto à parte, custa 60 mil dólares só a licença que faz o show, e a gente conseguiu trazer esse equipamento quando a gente veio embora com uma licença especial para entrar no país. Porém, apesar de todo o esforço para trazer a decoração para Sorriso, os vândalos estão dando muito trabalho. Segundo Gustavo, os guardas que cuidam da praça já presenciaram a maldade de algumas pessoas durante a madrugada. Eles apostam corrida e eles colocam o pé para fora da moto e eles saem chutando as cordas. Então, normalmente, quando é uma e meia, duas da manhã, os guardas, inclusive, já presenciaram esses motoqueiros descerem a avenida correndo, disputando ver quem que consegue destruir mais Pinheiro. E não é só isso. A situação ainda é pior do que se imagina. De acordo com o Rafael, até facão já foi usado para cortar as cordas que revestem as luzes. Os guardas dessa avenida do Escansim já presenciaram a gente parar de carro, descer com facão e bater o facão nas cordas. Então, isso não é um caso isolado da população de baixa renda, ou que não tem condições, ou que queira roubar a corda. Até porque essa população de baixa renda, a gente contratou bastante gente que ajudou a gente a trabalhar. Então, são pessoas que sabem desmontar essas árvores. O que a gente tem visto é, realmente, é má educação e desrespeito com a população de sorriso. E tem ainda aquelas pessoas que vão visitar a casa do Papai Noel, mas não respeitam todo o trabalho que foi feito para que ela pudesse ficar pronta. O Rafael conta uma situação presenciada por ele. A criança entrou dentro do Pinheiro, desse Pinheiro Central que a gente tem na praça, e nesse momento a gente costuma avisar, porque a gente tem os guardas, a prefeitura disponibilizou para a gente os guardas, e a gente vai com muito tato dizer que é perigoso, que é um produto elétrico, que mesmo que seja isolado, tem que ter um certo cuidado. E quando eu avisei a mãe, falei, olha, isso aqui não pode. A resposta que ela me deu foi que ela me perguntou se isso era da prefeitura, e eu disse que sim. E ela disse, então eu estou estragando a minha parte, pode ficar tranquilo que eu estou estragando a minha parte. Ainda segundo o produtor e responsável pela decoração, nem as placas de alta tensão têm intimidado os vândalos. Aconteceu uma coisa engraçada aqui conosco. Essas placas de alta tensão que estão nos Pinheiros, é a quarta vez que a gente coloca, porque elas também já foram roubadas. Diante de tantos atos de vandalismo, a perda de material até agora, desde que a decoração foi montada, está bem acima do que era estimado pelos organizadores. Nós trouxemos, assim, são 38 árvores que a gente colocou ao longo da Avenida Brescancinha e aqui na praça. Para cada árvore, normalmente, a gente traz uma caixa de corda de 100 metros a mais. Para cá, nós trouxemos 106 caixas. Hoje, a gente já tem no estoque só quatro. Claro que a gente trabalha, a gente reaproveita, mas boa parte foi perdida, essas que foram cortadas no facão, por exemplo, porque é um equipamento muito sensível, quando você bate o facão, ele fecha curto e queima o conjunto todo. Então, essas, infelizmente, foram perdidas.